Eu sempre tento assistir esse tipo de série com um olhar mais de algo novo, assim, como se eu não conhecesse a história. Dessa vez foi bem complicado, porque finalmente eu terminei Avatar, A Lenda de Young, live action da Netflix. E hoje eu queria falar sobre essa série que tem muita gente que não gostou, porque é tão difícil adaptar uma série para live action, trazendo de uma animação ou de um jogo, ou até de um livro para um live action. Pensei que eu ia conseguir assistir tudo no mesmo dia, trazer um vídeo mais fresco, com umas reflexões mais frescas, para cá, mas não deu. Eu não consegui assistir tudo no mesmo dia. Eu sou muito fã do desenho de Avatar. Para mim é top 3 melhores desenhos da minha vida, assim, que eu já assisti. É uma coisa que acompanhou a minha infância, eu sou 100% geração Avatar, e desde quando a Netflix anunciou as primeiras imagens, eu já comentava no Twitter que não ia dar certo. Aproveita e segue lá. Eu já sabia que a Netflix não ia conseguir adaptar de uma maneira não fiel, acho que fiel não é a palavra que eu queria usar, mas eu acho que da altura do que é o desenho. Só que aí veio One Piece e me deu um gaizinho a mais, assim, um hypezinho a mais de poder ser algo bom. Eu acho que o Gustavo do passado estava certo. Eu acho que o que deu errado na série está no primeiro minuto da série. É difícil adaptar, eu sei, é bem complicado na verdade, mas não é impossível. One Piece mostrou isso. E a ideia de montar o roteiro pegando elementos da primeira temporada, juntando com elementos da segunda temporada, é falho. Porque a primeira temporada de Avatar, ela não é uma temporada comum. Não é uma temporada simples, como que tem um início, meio e um final, como a gente está acostumado. Metade dos episódios da primeira temporada foram feitos para vender para Nickelodeon. Não era um produto sequencial, era uma coisa que os criadores montaram vários episódios separadamente e venderam para a Netflix. Numa época onde era muito normal você ter séries de desenho animados, onde cada episódio tinha um início, um meio e um final no episódio. E por meio de acontecimentos separados, você criava uma história. Depois que a Nickelodeon aceitou, depois que a Nickelodeon começou a produzir a série, que aí sim, eles completaram. Então, o live action já começa errado neste momento, onde eles pegam um produto que não é para ser junto, não é para ser uma temporada completa, e adaptam num roteiro que só pega o lado ruim disso. E a partir disso, se torna uma série feita de qualquer jeito. A todo momento, ela joga tudo na nossa cara, joga todas as informações possíveis na nossa cara. Para quem já assistiu, beleza, mas e para quem não assistiu? E também, para quem assistiu, é bem ruim a experiência. Eu, em momento nenhum, fiquei com aquela sensação de que estou vendo Avatar de novo. Que coisa boa que eu estou vendo aqui, água na minha frente. Não, é só um bando de informação jogada na sua cara. É uma série apressada, ansiosa, que fica colocando os carros na frente dos bois o tempo inteiro. Porque, sinceramente, parece que eles viraram e falaram para a gente assim, é isso que a gente conseguiu fazer com essa obra tão complexa. A gente não tem capacidade para montar uma obra em live action. E toma, vai, engole, engole, engole. E não reclama, porque vai ter segunda temporada e você vai ter que engolir de novo, de novo e de novo. Até a gente cansar de ganhar dinheiro em cima de vocês. A partir do momento que eles tiram a responsabilidade do Aang, que no desenho ele foge do tempo do ar por não querer ser o Avatar, por não querer essa responsabilidade, e acaba sofrendo um acidente e, por isso, fica 100 anos congelado. Quando o Aang é descongelado, ele sente esse peso de ser o Avatar, sente essa responsabilidade de ser o Avatar. No live action, ele só sai para dar um rolê. Ele só sai porque ele quer esparecer a cabeça. Então, o peso da primeira temporada é jogado fora. Você não tem aquela sensação, você não tem a magia de assistir Avatar. Você não consegue colocar nenhuma carga dramática nos personagens. Os personagens ficam perdidos, eles ficam sem rumo. Eles não sabem o que fazer. Eles começam a atropelar a si mesmo. Eles vão com o Avatar porque eles acharam ele um cara legal. Porque, do nada, eles têm uma alma de guerreiro de que quer salvar o mundo. Sendo que, na série em si, em nenhum momento mostra isso para a gente. E eu consigo ver isso por quê? Porque eu assisti o desenho. Eu sei o que o desenho quer. Eu sei o que o desenho mostra. Eu sei qual é o significado desse livro 1. O que o roteiro do livro 1 pede para os seus personagens. Principalmente para esse trio principal que a gente acompanha eles. E, a todo momento, a gente entende o peso do Aang de ser um Avatar. A correria que é ter que aprender os três elementos antes que o cometa chegue. E que a Nação do Fogo tome conta de tudo. Na série, nem isso eles colocaram. Nem isso eles conseguiram entender. Para mim, é uma falta de conhecimento do próprio texto original que eles estão adaptando. Eles não sabem o que a série quer dizer. Eles não sabem nem qual é o significado da série. E eles sempre batem nesse mesmo erro. E que, sinceramente, transforma em algo extremamente cansativo. Extremamente chato. Mas, assim, a minha visão como fã do desenho, ela atrapalha muito na experiência. É muito difícil aceitar um novo, né? É muito difícil você tirar essa visão pré-definida da série de 2005. E, muitas vezes, a gente fica muito preso na obra original. Com razão, porque é incrível. É sensacional. É muito bem feito. E aí que começa um dos pontos difíceis de adaptar a uma série animada. Porque, se a gente for olhar para os livros e quadrinhos que são adaptados para o cinema e para as séries. É um pouco mais tranquilo. Um pouco, mas é mais tranquilo. Porque o livro te conta a história. O cinema te mostra a história. E isso tem que ficar muito preso na cabeça. Porque a dificuldade de adaptar um desenho animado é que a história já está contada. Então, você tem que pegar uma história pronta e adaptar para uma outra mídia. E isso é bem complicado. Mas, não, é impossível. Porque não tem problema você mudar a história. Mudar a forma de contar a história. Game of Thrones faz isso. Senhor dos Anéis fez isso mudando as duas torres. Intercalando as histórias. Opey Hyman fez isso numa história real. Trouxe a história do julgamento do Opey Hyman mesclado com a história da criação da bomba atômica por meio da montagem. Então, dá para mudar. Mas, tem coisas que você não pode fazer. Primeiro, você não pode mudar algo vital na adaptação. Como, por exemplo, surge uma notícia que Django Livre vai se tornar uma série. Não pode colocar um ator branco no papel do Django. Na verdade, esse exemplo não foi bom. Porque seria muito difícil adaptar um filme do Tarantino. Mas, tudo bem. E, segundo, na minha opinião, o mais importante tem que fazer sentido para a série. Quando o Peter Jackson coloca o Django e o Esmigo achando o anel no início do Retorno do Rei, está mudando a obra do Tolkien. Isso aparece no primeiro livro. Mas, precisa fazer isso na adaptação? Não. Fez sentido? Fez. Então, tudo bem. É isso que importa. E é isso que eu acho que o Avatar peca em todos os momentos. Eles não conseguem que o que é a série faça sentido. Eles mudam coisas vitais na série. Que, na minha opinião, é algo desnecessário. Tinha outras maneiras de adaptar, na minha opinião. Você pode ir para um lado extremamente político e focar na guerra. Ou você pode ir para um lado extremamente espiritual e focar nas dobras e nos espíritos avatares. Mas, eles não fazem nenhum dos três. Eles fazem uma bagunça. Como se a todo momento quer provar o do porquê essa série está sendo feita. Sem falar naquelas telas verdes ridículas. Aquilo lá. Aquilo lá não dá, não. Aquilo lá é muito mal feito. É de um mau gosto. Nossa, é muito fake. Eu pensei que era só quando não tinha locação e que eles tinham que recriar as grandes cidades. Onde a trama passa, mas não. É até onde tem locação. Tem umas telas verdes ridículas. Nossa, mas assim, parece que eu estou no estúdio. Parece que eu estou lá no estúdio. Vendo o replay da tela do diretor, assim, do lado do diretor, conversando com ele. Parece muito Rebel Moon. Olha, olha que loucura. Olha que loucura essa comparação que eu vou fazer. A primeira temporada de Avatar A Lenda de Aang parece que foi dirigido por Zack Snyder no seu pior momento da carreira. Eu vou estar comparando aqui e vocês vão ver que eu não estou maluco de pensar que parece muito Rebel Moon. Chega até engraçado você pensar que as telas verdes estão praticamente desiguais de mal feito, de fake, de parecer que é um amador que fez nos slow motions. Nossa, tem uns slow motions muito feios em Avatar. Meu Deus, tem umas lutas que... Nossa, é assim, não tem por que ter um slow motion. Lembra muito o Zack Snyder. Isso pra mim tira até um pouco do peso do trabalho horrível que o Zack Snyder fez naquele filme. Porque foi produzido pelo mesmo estúdio, então talvez o Zack Snyder nem tenha errado tanto. Mas em questão de efeitos visuais, parece que a culpa não é dele, pelo menos. Mas tem muitas flores nessa série, sim. Pra não dizer que eu só falei das dores, a gente não pode falar mal das caracterizações dos personagens. Isso aí é que se alguém falar mal, tá ficando maluco, tá deixando a emoção levar. Porque o que tá fiel ao desenho, principalmente o trio Soka, Katara e Aang, tá perfeito. Pra mim, não tenho nenhuma crítica, grande ponto alto da série. Os exércitos da Nação do Fogo também estão extremamente fiéis. E a gente também pode falar bem de uma adaptação no roteiro, que é mudar o Zuko como salvador da sua tripulação. Eles foram certeiros nisso. E o Zuko até o momento era só um bebe chorão e saía em busca do Avatar, como ele é em todo o primeiro livro de Avatar. Mas na série ele teve uma carguinha dramática. Nem que seja só um pouquinho. Isso aí realmente foi ponto alto da série, junto com as dobras. A movimentação das dobras dentro da série, perfeito. Não mudaria nada. Talvez um pouco ali na integração com os CD-I's, mas eu acho que é uma coisa que se passa, assim. Acho que tem tantos problemas que não precisa ficar olhando só pra isso. Mesmo que os CD-I's de dobras não estão no seu auge, não dá pra ficar cobrando tanto assim, né. Uma série de 8 episódios, 40, 50 minutos por episódio. E não vai ser toda hora que vai ser perfeito, né. Tirando os bonecos 3D, porque tem uns bonecos 3D do Aang lá que não dá pra tancar, não. É muito mal feito, é muito mal feito. No episódio das máscaras, que é o melhor episódio, é o único episódio que se salva. Tem uns bonecos 3D na fuga do Aang que, nossa, sério mesmo, eu comecei a rir. Comecei a rachar os bicos do que tava rolando lá. Porque pra mim não fazia sentido, porque é muito feio, velho. Mesmo com todos esses defeitos, a série melhora um pouco no caminhar dos episódios. Mas não melhora por causa da adaptação. Porque sim, eles começam a falar o básico do desenho. E isso deixa a série boa, porque a obra original é boa. Salvam de não ser um desastre total. Mas é um desastrezinho, com certeza. Infelizmente, a gente não teve ainda uma boa adaptação de Avatar, A Lenda de Aang. Os live actions. E eu acho que vai ser muito complicado a gente ver uma outra temporada boa. Ou uma outra adaptação boa, de qualquer jeito. E se você quiser ver boas integrações, boas telas verdes e um uso maravilhoso sobre leite anamórficas, tem um vídeo que eu fiz sobre o Yorgos Lanthimos, que ele usa de uma maneira maravilhosa em pobres criaturas. Mas, por fim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri